Oi minha gente, vamos para mais um vídeo, mais um dia, graças a Deus E hoje é o nosso casamento Quem gostar, já compartilha a nossa felicidade Um vídeo bem especial para a gente, bem esperado, muito cobrado, né? Mudei de quando a gente falou que tinha esse vídeo, o pessoal cobra a gente, né? Para apostar Galera, nesse dia aí, nessa mesma hora, nós recebemos convidados Eu falei com o irmão meu e com o amigo, pegar o colchão na casa da minha mãe E levar lá para casa que nós íamos se mudar Que nós não tínhamos nem o colchão para colocar na nossa casa, para nós se deitar, cara Nossa Na festa do casamento, eu lá me achando toda plena Nem imaginava que meu esposo tinha esquecido o colchão para nós dormir naquela noite Só dormir no chão, no colchão, mas graças a Deus nos abençoou E até hoje a gente vem na fartura, na prosperidade e ajudando muita gente Quem gostar, deixa o joinha e compartilha o vídeo que é só o outro E hoje, dia 28 de janeiro de 2024 Estamos aí soltando o nosso vídeo do casamento Foi bem simples, mas foi o registro assim que a gente queria e conseguiu fazer Para ficar assim, relembrando esse momento tão especial E completamos hoje, dia 28 de janeiro, sete anos de casado Graças a Deus Depois nós falamos do vídeo, comentando aí, deixa os comentários e a graça do pessoal E minha gente, esse vídeo foi gravado no celular Até então a gente não ia gravar nada Mas, e também ninguém tinha canal, né irmão, nesse tempo? Ninguém, ninguém, tinha não Nem imaginava Só o Isael contava as coisas no Facebook Aí nesse dia, eu lembro que eu falei com o Jean e com o Isael Pedir para eles filmarem no celular deles, nossa entrada na igreja Porque eu queria deixar guardado de lembrança para ver, né? E sei que depois eu peguei esses pedacinhos de vídeo e juntou, foi editado aí, juntado tudo E temos hoje essa pequena lembrança aí, que foi tão grandioso E esperamos que vocês gostem, galera Espero que vocês gostem Então está aí o nosso vídeo de casamento gravado no celular Não lembro nem que celular era na época Mas que foi aí registrado com muito carinho E que hoje a gente assiste novamente E dá mais graças a Deus ainda Por tudo que a gente passou, o que está vivendo E só gratidão a Deus por nosso matrimônio Por termos dado a bênção dele E hoje completamos sete anos de casada Então fiquem aí com o vídeo Comentem bastante E eu quero ver aí os comentários Para a gente vir aqui depois assistir E interagir um pouco, né? Com os comentários Um beijão e fiquem com Deus Tchau 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 Meu pensamento Vivi em você A luz do meu viver Senhor Mas vai dar Eu me abri pra te amar Nem precisa ver Te amo Há um clima Todo diferente Que até se mexe O coração da gente É como um sonho É como um sonho Eu me dou por inteiro Teu é meu coração Ao pior ao teu lado Eu sempre sigo Já não há mais talvez Gosta querer pra dizer Outra vez Outra vez Outra vez Outra vez Eu sempre sigo Outra vez Outra vez Outra vez Outra vez Outra vez Que te receber Em meio Consagramos Nossa união Foi Deus Que mandou você Pra mim Pra ouvir os seguidos Até o fim Louvando Agradeço Aleluia 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 A minha alma Se acendeu O mundo todo Que nasceu Meu coração agora vive em mãos E nem as mais velas canções Com emoção e oração Vem louvando Aleluia 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 Cristo abençoou com generosidade a vossa mão congelada Já busquendo o consagrado pelo batismo vai enriquecer e fortalecer-os agora com o sacramento do matrimônio Para que sejais fiéis um ao outro por toda a vida e possais assumir todos os deveres do matrimônio A mãe Alessandra viesse aqui para o Deus em matrimônio, por isso eu vos pergunto perante a igreja É de livre e espontânea vontade que o fazeis? Sim Sim Abraçando o matrimônio e lhes prometeu amor e fidelidade um ao outro, é por toda a vida que prometeis? Sim Sim Estar dispostos a receber com amor os filhos que Deus nos confiar, evocando-os na lei de Cristo e na igreja? Sim Sim Com o Padre manifestar o vosso concebimento, eis será a Sagrada Aliança do Matrimônio, bem com a outra mão direita Eis será a Sagrada Aliança do Matrimônio, bem com a outra mão direita Sim Eu, Adão, te recebo, Alessandra, por minha esposa, que promete ser fiel, para te respeitar, na alegria e na tristeza, passamos na promessa, todos os dias de nossa vida Sim Amém Deus, Adão, te recebo, Alessandra, por minha esposa, que promete ser fiel, para te respeitar, na alegria e na tristeza, na saúde e na avança, todos os dias de nossa vida O Deus de Abraham, o Deus de Isaac, o Deus de Jacob O Deus que abençoa os nossos primeiros pais do paraíso Confira e abençoe este compromisso que manifestaste em Cristo perante da igreja E que ninguém separe do que Deus o meu O Deus que abençoe este compromisso que manifestaste em Cristo perante da igreja O Deus que abençoe este compromisso que manifestaste em Cristo perante da igreja O Deus que abençoe este compromisso que manifestaste em Cristo perante da igreja O Deus que abençoe este compromisso que manifestaste em Cristo perante da igreja O Deus Todo-Poderoso, Vós criaste todas as coisas e desde o princípio ordenaste o universo. Criando o ser humano à vossa imagem, quiseste que a mulher fosse para o homem uma companheira inseparável, de modo a já não ser idoso, mas uma só carne, ensinando-nos assim a nunca separar o que criaste na unidade. Vou ver o Vosso olhar de bondade sobre estes Vossos filhos, que unidos pelo verbo do matrimônio, esperam ser fortalecidos pela Vossa bênção. Enviai sobre eles a graça do Espírito Santo, para que, impregnados da Vossa caridade, permaneçam fiéis na aliança conjugal. O amor e a paz permaneçam no coração da Vossa filha, Alessandra, que era a busca e exemplo das santas mulheres, exaltadas com louvores nas Sagradas Escrituras. Nela confia o seu marido e sacudá-la com a dívida estima, reconhecendo-a, companheira e correnteira da vida divina, e amando-a com aquele amor com que Cristo amou a sua igreja. Nós vos pedimos, ó Pai, que estes Vossos filhos permaneçam firmes na fé e ame os Vossos manadinhos, que se conservem fientes um ao outro e sejam para todos exemplos. Animados pela força do Evangelho, sejam de todas verdadeiras testemunhas cristãs. Sejam eles, segundos e filhos, e Pai, que comprovaram as virtudes, e possam ver os filhos dos seus filhos. Enfim, após uma vida longa e feliz, alcance o rio do céu e o convívio dos santos. Por Cristo nosso Senhor, amém. Amém. Pode ficar de pé. Rezemos o Zedão, agora pedindo a bênção de Deus, depois da oração sobre o casal, peçamos a bênção de Deus para ele, para este novo casal. O Senhor esteja convosco. Ele está bem de nós. O Senhor esteja convosco. 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 Nosso sentido para, eram, amigo... Se, feliz, j .. Ouh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Gao Z004-에는asting- pointless- completa oscill swoje hausse-how-u-oh-oh-oh-oh, intention do solo o Thursday sa Wanna Teal East-Aloads-N tu perdão de samba entrambiente? Obrigado.